Bom dia pessoal, pelas graças de Deus, nessa manhã estamos aqui, né meu anjo? É isso aí pessoal, um bom dia para todos nessa manhã. Bom dia pessoal. Pois é pessoal, a belinha está aqui ó, a belinha aqui ó. E tem mais pessoal, está aqui o que a gente não mostrou ontem, foi mais duas franguinhas, uma eu comprei e a mulher que eu comprei uma me deu outra pessoal, né? A de cá eu ganhei, foi a primeira e a do meio eu ganhei e a de lá eu comprei. Pois é pessoal, é mais um vídeo que eu estou mostrando pessoal, graças a Deus, está dando tudo certinho, né meu anjo? Graças a Deus, aos pouquinhos a gente está aumentando a criação da gente, né? Muito bem pessoal, a cimenteirinha, né? E mais pessoal, vou ver se eu tiro o resto daqueles caipos pessoal, e vou ver se eu coloco aquela linha pessoal, né? E aí se eu coloco essa linha pessoal, porque já é mais um, como é que se diz? Já avantei jamais o serviço, né? Já avantei jamais, porque meu filho essa semana vai ter que ir para Maceió, né? Resolver o negócio lá, e o que ele fizer mais eu aqui, já fica mais pouco para eu, enquanto ele vem eu mesmo posso adiantar até a cobertura, né? É. Pois é pessoal, quando a gente finalizar mais um pouquinho daqueles serviços pessoal ali, a gente vai mostrar para vocês pessoal. Pronto pessoal, já arranquei os caipos tudinho, ó. Já arranquei uma linha, ela está aí no chão pessoal, olha aí ó. Uma linha aí que eu arranquei. E agora eu vou ver se eu arranquei essa outra pessoal, porque ela está fofa também essa linha. Se eu arranquei essa outra pessoal. E aí eu não faço risco de cair na cabeça, né? Pronto pessoal, ele vai dar uma paradinha agora de gravar pessoal, que ele vai me ajudar para tirar a linha pessoal, viu? Pronto pessoal, já botei uma linha, ó. Dá trabalho pessoal. Porque isso tem que ser furado, ó. Furado, ponteado direitinho, medido, cerrado, tudo direitinho para não perder a linha, né? Porque senão a gente vai perder o serviço, né? Aí tem que ser tudo medidinho para ficar tudo certinho pessoal. Agora vamos colocar essa outra pessoal. Quando a gente finalizar ela no lugar, aí a gente amostra para vocês. Pronto pessoal, coloquemos outra linha agora. Peraí, ó, graças a Deus coloquemos. Agora vamos começar a colocar os caipos, né meu anjo? É isso aí pessoal. A parte mais pesada, mais complicada já foi feita. E foi, já colocamos, né? Coloquemos, graças a Deus. Pois é pessoal. É, vamos colocar os caipos agora. Quando a gente finalizar a gente amostra para vocês. Pronto pessoal, finalizei de botar a linha que eu falei, né? E agora estou já colocando os caipos pessoal, mas ainda falta. Aqui, essa largura aqui pessoal, é porque eu tive que pontear ele aqui no meio. Mas ele vai ser arrancado e vai vir para cá agora pessoal. Ele vai vir para cá, ele vai ser arrancado e vai ser apregado aqui pessoal. Nessa posição aqui. É? Aí ficou largo. É, ficou largo. Não, mas aqui é porque estou somente para escolar, para mostrar essa linha não ir para lá. Para sair da bitola, né? Para sair da bitola pessoal, a linha, né? Só para alinhar as outras. Para alinhar a linha, alinhar a linha aqui, né? Eu sei. Para ficar bem direitinho. Pois é pessoal, a gente vamos almoçar agora, né meu anjo? É isso aí. Né meu filho? É isso aí. Aí quando a gente, quando a gente vim do almoço pessoal, aí a gente continua de novo. Pai em Deus. Mas pessoal, acabei de almoçar agora, aí vim trazer um resto de comida, de alface, uns pedacinhos de melancia. E quando eu chegue agora pessoal, olha, ela põe um ovo pessoal. Tá vendo? Dá para vender aí, Anderson? Dá. Aí pessoal, põe um ovo, olha lá. Aí eu vou levar pessoal. Senão elas quebram, né? Primeiro ovo, já. Colocou ali no cantinho. Colocou ali no cantinho, acho que ela veio puxando, puxando, né? Foi. Aí ficou por aqui, né? Na areia. Pois é pessoal, aqui ó. Primeiro ovo que ela colocou. Eu acho que é essa da cabeça pelada. Aqui eu, a mulher disse que ela estava pondo. Pois é pessoal, agora eu vou indo que elas vão comer agora o que eu coloquei pessoal. É bom pessoal, porque não se perde, né? Restante de comida, não se perde, né ô Anderson? Graças a Deus pessoal, tá dando certo, olha. Já é o fruto para ela, quando chocar, mas ela está pondo sem galo aqui. Lá ela estava pondo com galo, mas logo logo vem o galo que está na casa da vanha ali que eu vou pegar. Aí como ela está viajando, eu não posso ir lá buscar. Tem gente em casa, mas eu não acho certo eu ir buscar sem ela estar em casa. Mas belo, quando ela chegar amanhã eu vou lá e eu pego, né? Falo com ela para pegar. Pois é pessoal, mais um vídeo para vocês. Realidade, viu? Agora eu vou começar a botar o restinho dos caibos e a ripa pessoal. Deu a pena. Pois é pessoal, vocês me lembram lá em caibação do Alpem. Né meu anjo? É isso aí, a parte mais complicada já foi feita. Linha em caibação, né? É. A receita agora é mais maneiro. E hoje é tarde a gente vamos fazer uma visita ao João Neto, né? É, vamos conhecer o João Neto. Pois é. João Neto e Silva e Abe. Vamos fazer a visita aos três, né? É sim. E a filha dela também que estiver lá, tem que ser os quatro. Se não estiver aqui, fica somente a visita aos três, né meu anjo? É isso aí. Pois é pessoal. É, a gente vamos lá fazer a visita e não vai dar para a gente terminar o restinho. Quando for amanhã a gente começa tudo de novo, por fé em Deus. Né meu amor? É isso aí pessoal. Hoje é domingo, já adiantou essa parte. E agora o restinho da tarde a gente vai se organizar aqui para ele fazer essa visita. Essa visita. Pois é pessoal. Então pessoal, vamos agora pessoal. Por as graças de Deus vamos fazer uma visita ali a Silvinha, né? E a Abe. Né meu? É isso aí pessoal. Nessa tarde a gente vai conhecer o João Neto e tal, os parqueiros. A família, né? A gente ficou de fazer essa visita e hoje a gente está indo lá. É verdade pessoal. Vamos para lá agora pessoal, né? Vamos lá amor. Fazer uma caminhadazinha pessoal. Nunca mais a gente caminhou. A gente quer. Comiei quando eu fui aguentar a água. Eu tomei ela foi meia-feira lá. Mas graças a Deus, até hoje está. Está dando certo. Graças a Deus, até hoje está. Olha meu anjo. Olha meu anjo. A sombra boa amor, é? A casa dela não fica muito distante daqui. É. Dá para a gente ir lá devagarzinho. A casa dela não fica muito distante. A gente vem já para fazer companhia aérea, não pode ir para lá não, para visita. É que a gente tem que levar animal para lá, não dá certo. É, não dá certo. E ele é bravo, tem que ir na corrente e ficar voando em cima do povo nas estradas. A gente só para ganhar. É. Pois é pessoal, vamos dar uma paradinha e lá a gente está morto. Pois é pessoal. Vamos fazer essa visita aqui a Silvinha e o João Neto. É isso. Muito bem pessoal. Graças a Deus, né. Foi para ele com saúde. Ela também, né. E a família tudo com saúde pessoal. Graças a Deus. Eu estou bastante feliz pessoal. Já era para a gente ter vindo, mas como ele estava mais novinho e ela também estava mais nova de resguardo, não dava para a gente vir. Né. Aí resolvemos vir hoje porque foi para a missão de Deus a gente vir aqui, né. E eu agradeço a Deus que tenha topado tudo com o Salvador e Guadiana. Estamos aqui gente. Agradecer a gente por terem vindo, né. E o senhor Chico falou de manhã para mim, né. A tarde eu vou dar uma passadinha aí. Muito bem. E já quero agradecer por terem vindo. A Cicinha também que veio, né. De manhã eu vim com o dinheiro que nem já falei. Já tenho um vídeo com eles. E que nem a gente falou. Eu ia ser falando. Quem quiser visitar a Silvinha, que sejam todos bem vindos, né. Aí eu vim de manhã. Digo, eu vou logo saber se está com condições de receber a nossa visita, né. Não. Eu disse, eu preguntei. Não, pode vir. Digo, apoi está certo. Apoi eu vou avisar a Cicera e a tarde a gente vai fazer uma visita. Com certeza eles estão aqui, né. Graças a Deus, né. Ele é bem cabeludinho, né. Olha, bastante cabelo, pessoal. Muito cabelo. Espertinho. Um beijo a Deus. É. Fiquemos satisfeitos porque eles chegaram para vir o Itajoneta e Dinha. Aí, graças a Deus nós estamos tudo aqui felizes. Em nome do Senhor. Quer dizer que dê uma boa tardinha, boa noite e amanhã também. Que dê tudo saúde e felicidade. Que é o que a gente precisa, né, Pia. É verdade. Na família e no mundo inteiro. Que a gente fica bem feliz. É verdade. Tudo em paz. Vamos pro Senhor. Graças a Deus que ele é cabeludinho. Já vou levar para cortar o cabelo. Já. Precisa cortar o cabelo também. Já eu tive essa sorte quando eu nasci. Porque ele já nasceu. E o Senhor não sabe não cortar o cabelo inteiro? Se eu não. Eu não sei nem cortar o meu. Eu não sei nem cortar o cabelo. Pois é, pessoal. A minha esposa agora vai dar uma palavrazinha, né. O que ela achou de João Neto, né. A João Neto é muito feliz. Desde a barriga da mamãe que eu já estava ansiosa por esse momento ali, né. E o Senhor Neto, pessoalmente, como a gente está aqui agora. Graças a Deus ele tem bastante saúde. Que ele cresça com bastante saúde. Seja uma criança que seja saudável. Com bastante sabedoria, né. Que Deus ilumine a vida dele, né. E da família. Que ele seja um bom filho, né. Se Deus quiser, né. Assim como ele está aqui, ele já é muito querido, muito amado por nós todos. No caso, dentro da minha barriga, ele já era querido por todos, né. É que ele vá lá, né, pra tomar um caldinho de cana depois, né. No momento ele vai, ele vai lá, chupar muita cana. Eita! Mas você, ó, pronto, lavou de cana lá. Porque quando ele estiver amado, vai querer ir. Chupar, é, tomar um caldinho de cana. E chupar, chupar, chupar uma... Jabuticaba. Jabuticaba que já está abutando. Já está abutando, seu Chico. Aí, caroçado lindo. É, logo, logo ele está lá. Tá do tamanho dele, bem pequenininho. Eu só vou beber carne de cana, se tiver dois vasos de cana. Ah. De carne de cana. Muito bem. Faz um canequinho, só dá blum. Só dá blum. Ah, pois é, pessoal. Graças a Deus, estou bastante feliz. E que Tera também está feliz, né, Tera? Eu sim. Que a família e os amigos aproveitem bem a força do João Neto, né. É verdade. A espanhar o crescimento dele. Primeiramente o pai, né. Se Deus quiser. O pai, a mãe. Porque tem muitos pais aí que vê o filho está desse tamanho. E cresce e o pai não dá nem as horas, né. E quando vem querer o carinho, o menino já está grande. Já não quer mais o carinho. É. Ou se agora o senhor vem dar um carinho a mim. E o tempo passa rápido. Nossa, eu tenho que passar rápido. Eu tenho que passar muito demais, ó. Quando completa um ano, pronto, minha gente. Já está sabido o menino de tudo. É? Aí já não quer mais calumbrar, não quer mais chão, não quer mais prazo. É arrinho. E assim não. Só o chão. É tipo roxão. Tem que passar muito demais. Tem que passar muito demais. Ele nasceu praticamente ontem. Já está com oito dias, né. Depois que a gente ia aproveitar a fase que a gente fez. Logo, logo já está com oito anos. É verdade. É, é verdade. É, é um ano. Se a gente não aproveitar essa fase que depois não aproveita mais não. Porque cresce, fica rapaz. Casa. E tem os filhuzinhos dele também, né. Olha, no canto desse aqui, os pais andam por todo canto aí. Com um rio, com qualquer canto não faz medo. Porque o movimento de carro é pouco aqui. Verdade. Lá em Maceió já era muito difícil andar com ele. Porque o movimento de carro era demais. A gente tinha medo. Eu tinha medo de andar com ele. Porque o movimento era muito difícil. Era demais o carro. A gente mora aqui. A gente mora nisso, né. É a qualidade de vida. É. Você vai dar uma briga na cidade de casa. Pois é. E você, o que tem para dizer aí para o meu neto? Mãe, achei ele muito bonito, né. Bem fofinho. Graças a Deus, ele vai crescer com saúde, né. Amém, amém, né. E honrar os pais, né. Quando estiver maior, né. Fé em Deus. Foi fofinho, mas falou. Falou bonito. Honra. Honra. É o que muitos filhos têm que ter para dar aos pais vidas. Porque o mundo não oferece honra de ganhão. Hã? O mundo lá fora só sabe quem. O mundo não. Quem já passou isso. Não é isso? Lá fora o mundo não oferece honra, não. É. Porque a honra tem que ter logo dentro de casa, né. Assim mesmo. Dentro de casa. Honrar os pais e honrar. Honrar os pais. O pai e a mãe. É. Né. E a família também. É. E a vizinhança também. Porque o menino, quando nasce meio, já meio aperreadinho, com os pais de casa. E a gente também, a vizinha, a vizinhança fora, ele já vai ficar um menino meio, né. Rebelo, né. Rebelo, né. Porque Deus o João Neto não tem esse problema. Não. Vai. Vai crescer, muito tempo. Vai crescer com bastante saúde e muito respeito. E muito respeito. Não, não. Não dá, meu amor. Não dá, meu amor. Não dá, meu amor. Se eu for da minha supeta. O que é, pessoal? Graças a Deus, né. Esse é mais um vídeo que eu estou mostrando pra vocês. Aqui. Eu não queria fazer o vídeo. Mas a gente vem olhar uma coisinha fofa dessa, a gente tem que gravar. Porque aí já vamos guardar de lembrança Não esquece Sempre que você vê, está lá no canal Está no canal Porque não é toda vez Que a gente tem uma lembrança dessa É muito difícil É o nascimento É o começo de uma vida E que Deus Dê a vida para ele Com bastante maravilha Paz, saúde, sucesso E prosperidade na vida dele É o que eu quero e eu desejo para ele E para a família também Pois é, Pernicola Tchau, pessoal Até amanhã, pessoal Tchau